Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Bolso em Ação. Espero que estivessem então a gostar desta série e tenham gostado também dos vossos comentários e feedbacks. Muito obrigado por tudo e hoje vamos falar então sobre a nós, não é? Foi a mais escolhida da semana anterior e vamos lá. O que é que temos que saber então em relação aqui a nós? Olhando então aqui para os dados fundamentais, então sabemos que a nós é uma empresa de telecomunicações, já sabemos isso, não é? É das nossas conhecidas, 1.75 mil milhões de euros de capitalização bolsista e quando olhamos aqui para a performance da empresa, o que é que nós reparamos? Nós reparemos que a performance da empresa está abaixo do PC20, ou seja, aqui com 9.39 de queda no espaço de um ano e 8.86 no espaço de seis meses. Isto é uma métrica negativa, ou seja, ela está em contracíclica, ou seja, está contra o PC20, é uma das empresas que está a puxar o índice para baixo. E quando olhamos então aqui para os dados fundamentais da empresa, o que é que vemos? Olhando aqui já para as receitas, vemos que elas estão aqui estagnadas, não é? Reparem que eles não conseguem aumentar aqui as receitas, as coisas estão muito, muito paradas, estão a subir, mas a um ritmo muito, muito lento. Olhem aqui. Depois, no que toca então aqui às margens, eles no último trimestre conseguiram então recuperar as suas margens com uma puxada aqui de 256% e eurobaria de 6%, mas se reparem, lá está, é isso, voltou para o normal, não é? Isto aqui é que foi um mês aqui atípico, um trimestre atípico. Depois, no que toca então aqui ao Evita, escolhendo a Nujol Items, também recuperaram e voltaram aqui para os níveis normais, mesmo assim abaixo até diria do normal, não é? Como vemos aqui nos últimos trimestres. E no Net Income também aqui preocupante, não é? A cair e eurobaria de 15% e a fechar aqui nos 34.90, o que também é um dado negativo. Portanto, aqui várias métricas negativas, no que toca então aqui aos financials da NOS, depois no que toca então aqui ao capital próprio, à parte da subabilidade, a empresa continua aqui a subir o capital próprio, diria que é a única métrica aqui positiva para a empresa. Depois, temos aqui então a Net Debt também cada vez a ficar aqui maior, a subir lentamente, mas sempre a subir, o que também é um dado negativo. E reparem que a Net Debt já é quase duas vezes o capital próprio da empresa, o que também já leva aqui a riscos, subabilidade também para a empresa. No que toca ao dividendo, eles também não subiram o dividendo, e é difícil subir o dividendo, não é? Quando não se consegue produzir mais, também têm que ter essa nota, ou seja, o dividend growth deverá ser negativo na minha ótica. Portanto, é normal que o dividendo até possa descer, não é? E se olharmos então aqui aos fatores-chave que eu digo para estarem tão atentos, ou está a receitas estagnadas, e é um valor bastante já crítico, não é? Estão há muito tempo paradas. Margem a voltar para os níveis normais, habita a voltar para os níveis normais, mas também nada de especial. O lucro já brandar, e aqui até preocupante, com uma queda de 15% em eurobaria. O equity forte, como disse, é a única métrica que eu acho aqui positiva. O net debt, então, estagnado ainda a subir devagar, o que é mau, e aumentar aqui também o risco, então, de subabilidade da empresa. E a net debt também a subir lentamente. O dividend yield, então, a ficar nos 8.07%, mas este payout ratio, o payout ratio da empresa está muito alto, ou seja, eles estão a pagar mais quase do que o que produzem, o que também é bastante grave, não é? Para a empresa, ainda por ser uma empresa tão endividada, por isso, teremos que estarem, então, atentos e ver, e tal, problemas de crescimento de lucros e receitas, probabilidade de não conseguir manter a dividend yield, é o que eu vos dizia, é provável, então, que eles deixam o dividendo no futuro, e está com uma tendência baixista clara. Já vamos ver o gráfico, também olhar aqui para os últimos earnings da empresa. reparem que, em termos de lucros, ela saiu um bocadinho acima, 1% acima, e as receitas saíram 1% abaixo, ou seja, nada de surpresas aqui em relação ao que os jornalistas previam. Neste momento, os jornalistas prevêem, então, maior lucro para a empresa e maiores receitas, vamos ver se isso acontece, se seriam bons dados para junho, vamos ver o que é que vai acontecer. Para junho, não, para julho, mas o período é o de junho, não é? Também dar aqui uma nota para quem é que são os maiores acionistas da NOS, não é? A SONAI é o maior detentor de capital, com 36%, Isabel dos Santos também aqui com 26%, e depois, como podem ver, olha como cai, não é? O Vanguard Grupo só tem 1.17% e é o quarto maior acionista. Portanto, claramente, a empresa é controlada pela SONAI e pela Isabel dos Santos. Nem sei como é que está essa situação, em termos legais da Isabel dos Santos, mas isso já não é connosco. Muito bem, ficam então com estas notas, vamos olhar a parte, então, técnica e de preço, não é? O que acontece? A NOS está claramente numa tendência baixista, não é? Já vem a cair desde 2015, sempre a cair. Conseguiu, então, agora formar aqui uma tendência altista mais nos últimos tempos, desde 2021, a seguir ao Covid, não é? E já não se está a conseguir aguentar. Ou seja, parece que a tendência altista já terminou. Estamos aqui a entrar numa tendência mais lateral. E agora é preocupante aqui este suporte da zona dos 3.30, 3.29. Se a NOS quebra aqui este suporte, é bastante provável que ela volte a chegar aqui à zona dos 2.70. Portanto, fiquem atentos a isso. As métricas fundamentais estão bastante negativas. O preço é que está bastante negativo. Portanto, ela pode fazer algo deste género. Aqui esta zona de suporte até pode ser uma boa oportunidade para comprar a curto prazo, mas atenção que terá que ser mesmo algo a curto prazo porque há risco dela quebrar essa zona. Portanto, ela fazer algo deste género, não é? Ou seja, vir até aqui, depois reagir e vir, por exemplo, até aqui e depois continuar o seu movimento baixista. Portanto, atenção a isso porque ela pode fazer claramente algo deste género. As métricas fundamentais não estão boas. O price action não está bom. E a análise técnica também está-nos aqui já a dar para sinal de suporte importante. Por isso, estejam atentos porque caso haja então aqui a quebra deste suporte em vela semanal, é provável que a NOS continue a cair até aqui à zona dos 2.70. Por aí. Fica então aqui a minha análise sobre a NOS. Espero que tenham gostado e encontramos-nos já então na próxima semana. Muito obrigado por tudo e desejo então ótimos negócios. Muito obrigado. Obrigado.